Esta semana vamos conhecer Nisa, uma vila encantadora com um artesanato muito especial. Neste vídeo vou-vos mostrar os principais pontos a visitar no centro histórico da atual vila de Nisa e outros relacionados com a anterior povoação. O centro histórico de Nisa fica dentro de uma muralha medieval da qual podemos ver duas portas de arco gótico, a porta da vila e a porta de Montalvão. Música Esta é uma das ruas mais bonitas que conheci até hoje. Vale a pena vir a Nisa só para conhecer esta rua. Esta calçada representa o artesanato local, a chamada Olaria Pedrada. A rua é conhecida por Ruinha de Santa Maria. Música Uma descrição do que é a Olaria Pedrada. O material de modelagem é composto por três tipos de barro, o barro branco, o preto e o vermelho, que é o que lhe vai dar a cor final. Usam-se duas partes de barro branco para uma de barro preto. O branco e o preto são da região, exceto o barro vermelho que vem da ronche. A decoração é feita criando sulcos com uma agulha de cozer e é na qualidade desse traçado que distingue a qualidade artística de cada peça. Esses sulcos são preenchidos com pedrinhas brancas que são de quarto leitoso em que vão buscar à vizinha Serra de São Miguel. São partidas com um paralelo e pipo de granito e depois selecionadas por calibre. Usam-se três calibres diferentes. Música Aqui vemos como a Rua de Santa Maria que liga o Largo da Matriz ao Largo do Município. Música No Largo do Município temos a Igreja da Misericórdia com o seu portal maneirista. Embora o início da construção seja da primeira metade do século XVI, ela só fica concluída já nos finais do século XVII. Já sob a influência do maneirismo como reação ao estilo renascentista. Música Chegamos ao Largo do Município passando por baixo do arco do atual edifício do município e vemos em frente o pelourinho do século XVIII que veio substituir o antigo pelourinho quinhentista. Música Em frente vemos uma antiga casa do século XIX adaptada a asilo na década de 1940. Depois temos a fonte do frado do frado do século XVIII que estava inicialmente no local onde um frado do convento de Santo António de Crato aí descobriu uma nascente d'água a pedido do município após anos sem água na vila. Não reparem no estranho nome desta rua, mas reparem nos desenhos destas telas que cobrem a rua. Uma homenagem aos célebres bordados de Nisa. E reparem na forma geométrica da sombra projetada no pavimento, como se fosse uma calçada de granito e mármore branco. Junto à porta da vila podemos ver um antigo forno comunitário recuperado. O pão foi durante séculos o alimento de base das famílias, feita em fornos de lenha que serviam toda a população, conhecidos como fornos comunitários. Neste concelho de Nisa restam 12 fornos comunitários, todos eles visitáveis. Aventure-se e dê uma volta por este centro histórico. Vai ver detalhes de casas e ruas muito, muito bonitas. Música Aventure-se e dê uma volta por este centro histórico. Para que já demos uma volta pelo centro histórico de Nisa, é tempo de um intervalo. Vamos dar uma voltinha pelo rocio de Nisa. A maioria da restauração localiza-se nesta zona. Existem vários restaurantes e pastelarias. No entanto, o que eu experimentei e posso falar bem é do queijo de Nisa, acompanhado das azeitonas e do vinho da região. Este é o rocio de Nisa e também tem os seus encantos. Damos uma voltinha antes de regressar ao centro histórico. Música 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 E regressamos ao centro histórico de Nisa, mas desta vez pela porta de Montalvão, que fica no ângulo nordeste da muralha. A torre defende-a à porta de Montalvão. Ela tem dois pisos, com acesso pelo adarve e foi construída sobre uma grande rocha. Música Do ar podemos ver a muralha medieval da vila, que conserva-se quase na sua totalidade, ainda que integrada e absorvida pela malha urbana. A fortificação medieval tinha, ao todo, onze torres, de que subsistem apenas quatro. Música Esta é uma das duas torres que defendiam a antiga porta de João de Évora, voltada à norte. Música Antes desta vila, aqui existia um castelo, construído pelos templários em 1699, quando D. Sanches I doa aos templários uma herdade, que incluía toda esta região, a sul do rio Tejo. Este castelo destinava-se à defesa da margem esquerda do Tejo, articulando-se com outros da beira e do alto alentejo. É D. Dinis que no século XIII escolhe este local, e manda erguer a cerca urbana da atual vila de Nisa. O traçado geométrico, quase retangular, segue os modelos defensivos mais usados nessa época, a chamada Bastide, ou cidade planeada e fortificada, bastante usada durante o processo de reconquista do sul de França, durante a cruzada albigense. Ela tem a forma quase retangular e as ruas seguem essa orientação ortogonal. Era neste morro, onde vemos a atual Irmida da Senhora da Graça, que existia a primitiva vila de Nisa, a qual se chama Nisa-Avelha. Neste cume da colina existem ruínas de estruturas defensivas de um antigo castro. Existem três cinturas de muros que circundam o cabeça da colina. Por aqui passaram os romanos e dizem alguns que gregos. Sofreu as invasões dos bárbaros e mais tarde os árabes. Um chefe-mouro, chamado Nisa, repovoou a antiga povoação. Teve foral de Dom Sancho II e sobreviveu até ser queimada pelo infante Afonso Filho de Dom Afonso III e posteriormente abandonada. Anualmente, na segunda-feira da Páscoa, feriado municipal, este sítio da Nossa Senhora da Graça enche-se de colorido e de agitação dos habitantes de Nisa e povoações vizinhas. É normal ver diariamente pequenos grupos de Nisa peregrinarem a pé de ter-se na mão a este pequeno santuário. Esta ermida, Nossa Senhora dos Prazeres, que se situa na base da colina, teve um ermita, um devoto que viveu aqui a sua vida. Embora tenha um pórtico renascentista do século XVI, a sua porta de entrada com arco ogival e os contrafortes exteriores indicam o estilo gótico de um templo do século XIV. Amém. 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 Amém.